Estou de volta à MINHA ZONA e eu vou já fazer o desgaste nos meus dentes. Sabámos nem agora de comer o pastel de nape e vamos ter que arrancar. Estou cheio de medo! Respira, respira. Quem é que é este gajo? Vou ver a reação dela. Ai, que olhindinho! Vou brincar para isto também, é para ti. Bom dia, meus doggs, sejam bem-vindos a mais um vlog. Estou de volta à MINHA ZONA. E hoje vai ser um dia muito importante. Mais um, não é? Porquê? Porque estamos a caminho da clínica e eu vou já fazer o desgaste nos meus dentes para colocar os meus dentes novos provisórios. Ou seja, hoje vai haver uma mudança grande. O que é o dedo de manhãzinha? É um pastel de nata. Ou se é um ice cream, pensa. Já chegou. É tudo, é tudo. Sempre que eu acordo de manhã por alguma razão importante e eu sei que vou dormir pouco e vou acordar cheio de sono e sei que tenho de comer, eu geralmente peço sempre um pastel de nata e uma bebida qualquer. Que é a única coisa que vai facilmente para mim. Escrevam aí nos comentários em baixo qual é o vosso kit. Quando é o vosso kit de autodefesa? Do que é nos almoços em dias em que tens de acordar cedo e chegar a merdas não atrasado? Escreve lá aí nos comentários que eu gostava de ver. É banana, banana também é bom, banana também é bom. E aí, era a minha mãe a ligar-me. Ela está bem preocupada com o medo que os dentes corram mal e o caraças. Isto é um risco. Acabámos agora de comer o pastel de nata e vamos ter que arrancar para Cascais o mais rápido possível. Apesar de ter pouca bateria, vou ter que ir rápido. Já, vou chegar atrasado. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Muito creio, Ani, esse perfil de cor. Claro que é, mano. Então, perfil que fiz essa merda? Dentro do cascais, diz dentário dentro do cascais. Estamos prestes a chegar lá, só quero acabar este processo porque é muito fudido. Quem quer fazer dentes e o caraças, preparem-se porque dores fortes vão surgir na vossa voada. Só quero terminar este processo, espero não sofrer muito hoje, por favor, por favor. Espero não sofrer muito porque pronto, já sofri que chegue. Espero que os provisórios também funcionem bem, espero que não fiquem sempre a cair e o caraça. Como é que é? Tudo bem? Me toque pelo carro. Pois é, passa a ler. Eu estava sem bilhetes aí, por isso é que eu... Tchau, obrigada. Como é que é? Desculpa o atraso. Olá. E o parque? Tudo bem? Está tudo bem? Quer uma água? Passo, certo, certo. Se aguarda só um minutinho, já vai preparar. Tranquilo, tranquilo. Uma pergunta, né? Uma pergunta. Vai ver? Pois. Como que você está sentindo? O que você está sentindo aí? Ah, perdi muito mais sensibilidade. Não, não está sentindo mais nada, dor nenhuma. Acho que não. Não? Então tudo bem. O uso da lateral pode ser que você sinta um pouco de sensibilidade, mas se for necessário eu te anestesio um pouquinho. Ok. Entendeu? Como é uma coisinha que demora, uma coisinha chatinha, eu vou fazer o de cima e depois a gente vai marcar para fazer o de baixo. Ah é? O de baixo você vai anestes... aí eu vou ter que anestesir a boca toda. porque de baixo você não tem canal. Então eu vou desgastar dez dentes em baixo. Ok. Mas aí hoje você já vai sair com o provisório daquele modelinho que eu tinha te mostrado. Sim, sim. Você já vai sair com aquele provisório lá. E esse provisório fica mais tempo ou é igual a este? Estes caíram no doé outra vez. Fica mais tempo porque ele é junto, uma coisa só. Ah é? Esse daí ele é grudado nos dentes. Sim. O provisório que eu vou colocar agora é a boca inteira. Ok. Entendeu? Fica mais firme. Tá bom. Já vou te chamar, tá? Tá, tá. Fica à vontade, tá bem? Obrigado. Vai doer, vai doer. Olá. Tudo bem? Tudo. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Hoje é pra doer. Vamos torcer pra quem não doa. Ai ai. Pode ser que você sinta mais gastura do que doer. Porque hoje eu vou desgastar todos os seus dentes. Aqui os da frente você não vai sentir porque eles já tem canal. Então ok. Abre um pouquinho. Pode ser que você sinta um pouquinho de sensibilidade nesse e nesses dois. Que é o que eu vou preparar. Só que se você vier a sentir, você vai me avisando que a gente vai te anestesiando. Tá bom? Dá uma tesourinha que eu vou tirar um pouquinho dele. Tô cheio de medo. Vai doer. Vai doer. Vai doer tudo bem. Sinta-o batendo, mexendo. Não, não. Sinto... Sinto ali uma... Uma sensibilidade bem de leve. Uhum. Não, tudo bem. Certeza. 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 Está tudo bem. Certeza, puta. Por favor, não possa sofrer. Não é isso. Ai. Se eu soubesse o que sei hoje... Uhum. Mandar aquele shot. Tira, anestesia do boca a garganta. Este sabor é um daqueles que o meu corpo não aguenta. Yeah. Ok, pessoal. Vou começar agora a fazer o desgaste. E depois vamos colocar os provisórios. E é isso. Vamos a isto então. Fim. 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 Respira. Espira. Espira. Fim. Fim. Não, não. Vomito, bai. Ah, vomito, eu quero. Tá, da primeira vez vai igual. É. Essa daqui ela não vai cair na garganta nem nada. Abre bem. Abre bem grande. Abre bem grande. Não empurra com a língua. Não empurra. Respira. Eu preciso moldar. Respira. Respira. Oh, my God. Se eu for, respira. Aqui, na boca, no nariz. Isso. Respira pelo nariz. Outra coisa. Isso. Respira. Calma, calma. Não foi? A tua reação é assustadora. Não, não, não. É que eu também não enquece do tom. Está tão horrível. Sim, 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 sim. Tranquilo. Claro que não. Não antes foi esse espelho. Eu estava pensando. Ai, não. Aia, brooo. Vai ser louco. Ai. Quem é que é este gajo? Tem cara de Fábio. Pessoal, a minha mãe vai ver pela primeira vez os meus provisórios. Vou ver a reação dela. Ai que lindo! E então, está fixe? Não, não. Esquece a dor, mãe. Pronto. Vou me mexer. Agora não podes comer nem. Posso? Não podes comer? Não posso a comer nas muito duras. Também. Bem, estamos aqui a comer um creme de cenoura. Devo dizer que este provisório total é muito mais confortável do que andar com dois de sopa. Estou a comer sopa não porque não posso trincar, eu posso trincar. Tranquilamente, posso trincar. Mas estava a dizer comer sopa e não quero já, não sei, fazer merda. Pessoal, ficámos sem bateria no microfone. Aquilo que nós temos agarrado à câmara. Portanto, vamos ter que utilizar o microfone da câmara interna. Qualidade para não ficar muito boa. Mas vamos tentar fazer os possíveis para ficar perto da câmara e... É por estas razões que vamos também comprar o mic. Portanto... Ya. Vamos lá. 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 Isso não se faz com a natureza. Ela nem está preocupada, tipo, por teres pesado a fluporela. Ela está preocupada com a natureza, Rui. Ok, pessoal. Já estamos na FNAC. Vamos dar uma olhada, então, aqui nos microfones da DJI. Vamos ver se está aí. Se não, vamos à loja mesmo da DJI. Ou assim, há uma loja. Deste lado, não está? Espera aí. Pessoal, ali não tem nada. Aqui na FNAC parece que só tem drones e o caralho. Não tem microfones. Então, a gente vai checar ali nesta zona dos instrumentos musicais. Que eu aposto que também não tem nada. Mas pronto. Vamos lá checar na MEMA. Isto não parece para nada, esquece. Ah, claro, mano. Aquilo ainda não é para a câmara. Hã? Aquilo não é para a câmara. Não é? Não. Isto aqui é para ligar. Ah, ok. A entrada não é MEMA. Sim. Ok. Eu, quando olhei para isto, pensava que estava a ver. Não. Um Jack? Não. Não. Porto. Obrigado. Já está pronto. Estou bom. Estou a brincar para ter este telefone. É para ti. É para ti, mano. Fone 14. Não estou a bom. É para ti. 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 É para ti, mano. Tem 256 gigas. Tem mais memória do que o meu. É para fazer vídeo. Não vou, irmão. Não vou. Agora vê lá. Não deixe este telefone em todo lado. Como tu fazes que é, mano? Então, meu puto. Mano. Como é? Mano, WTF? Não tenho um iPhone desde 2016, mano. Desde 2016! What the fuck? Não sei o que dizer, mas tu me o crente, mas... What the fuck? Vou andar assim agora! Agora é para fazer vídeos, fazer as tuas cenas... Fiquem atentos, vai sair muito conteúdo! Vai começar já hoje, esquece! Vou gravar a cena e... Olha, tira aí a thumbnail, baby! Rapaz, queremos o unboxing agora! Agora queremos o unboxing! What the fuck? What the fuck? Xê, ele está a fazer unboxing já! Xê, já, na maçã, já! Na maçã! Estamos ligados na maçã! Já estou aqui no Dom Lobo! Então, rapaz, missão concluída! O Américo, para contextualizar um bocado, o Américo estava com um telefone bem podre! O telefone foi à vida! E ele, basicamente, perdeu o telefone quando eu estava no Dubai e ele já nem conseguia, tipo, mexer no telefone nem nada! Falava-me só pelo WhatsApp! E pronto, e eu decidi oferecer-lhe o iPhone até pronto! E pelo Google Meet! E pelo Google Meet! Mas pronto, e eu decidi oferecer-lhe o iPhone porque realmente achei que fosse um presente, pá, mais do que merecido, mais do que tudo! O Américo, para além de ser o meu câmera, é um irmão para mim, é o meu melhor amigo e isto não é nada para ele, isto não é nada! Mas pronto, ele está feliz, estou contente também! Agora, próximo passo! Vamos a telheiras! Vamos fazer umas compras ao continente para fazer o jantar! Eu não posso comer cenas muito duras porque, pronto, não quer correr o risco de estragar aqui o molde ou alguma coisa do género! Então vamos comer uma cena simples, que é ticamazala, simples não, não é bem simples, mas vamos comer uma cena simples de mastigar, que é ticamazala, com frango triturado, ganda molho, vocês não estão bem a ver, pá, o molho que nós fazemos, pá, aquilo, é mesmo, é mágico, é mágico, aquele prato é muito bom! Ele é muito bom! Que grande, caralho! É, também está poste! Está bacana mesmo! Está bacana mesmo! Ahahahah! Tudo bem, vamos começar da era? Está, vem! Temos que ir lá tomar um café lá lá ao outro, então vá. Estou bem? Estou bem, eu depois conto tudo. Eu conto tudo. E um abraço, mano, tchau! Ok pessoal, já chegámos aqui a casa, vamos agora jantar e descansar. Queria também aproveitar este vídeo para comunicar a minha posição em relação à situação toda que está a ver do Fifty. Os jovens e influenças, mas eu não posso falar pelos outros, só posso falar de quem me conheço. Estive a ver a reportagem na CM e pronto, primeiro é a CM. Já se sabe que eles são completamente desbocados, completamente descabidos, só para conseguir e ter audiência. Mas, devo dizer que o Fifty é das pessoas mais bondosas e genuínas que eu conheci. É uma personalidade que não tem nada a ver com aquilo que está a ser postado nas redes e no telejornal. E só queria mandar a minha força ao Fifty. Já lhe mandei, já lhe liguei, já falámos sobre esta situação toda. E infelizmente é isto que temos, é esta sociedade que temos. O pessoal não sabe lidar em certas situações em que se mete. E depois acaba por prejudicar outras pessoas que têm muito mais a perder do que elas. Bem, era isto que eu queria dizer. Um abraço a Fifty e força para ele. Ele vai sair completamente inocente desta situação. Tenho 100% de certeza disto. E é isso. Não se esqueçam de ficar atentos aos próximos vlogs. Metam like, comentem, subscrevam. Ativem as notificações porque estamos a trabalhar vídeos praticamente todos os dias. E... Fiquem-nos para o próximo. Seus cães...